Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês por estarem aqui mais uma vez, tá? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente saudade de mim? Sente a minha falta? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa sente saudade de você, sente a sua falta? Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce Vamos ver aqui, se essa pessoa sente a sua falta Mentaliza a pessoa, por favor E vamos descobrir se ela sente saudade, se ela sente a sua falta Traz energia dessa pessoa pra cá, pessoal, por favor Vamos ver se ela sente saudade de você, sente a sua falta Canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que tá deixando o like, todo mundo que tem participado aqui do canal Muito obrigado, pessoal, a vocês, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade Gratidão total a todos vocês que fazem do nosso canal sucesso Pessoal, tem uma promoção no canal Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Deixa o seu like Ative o sininho Vamos ver se essa pessoa sente saudade de você Se ela sente a sua falta Vamos que vamos, pessoal Vamos lá, pessoal Opção quatro está feita Opção quatro, a velhinha azul, pessoal Opção três, pessoal Opção três É a velhinha amarela Olha isso Que legal Opção dois, pessoal Opção dois É a velhinha branca E a opção um É a velhinha preta e branca Olha isso Simples assim, ó A única coisa que você tem que fazer agora É fazer a sua escolha Opção um É a velhinha preta e branca Opção dois É a velhinha branca Opção três É a velhinha amarela Opção quatro É a velhinha azul O tema é se essa pessoa sente a sua falta Sente saudade de você Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade Para o vídeo não ficar extenso, tá, pessoal? Só por isso Mentaliza aí a pessoa E vamos dar continuidade Afastar a opção três Afastar a opção quatro Vamos lá E vamos na opção número um A velhinha preta e branca, tá, pessoal? Se essa pessoa sente saudade de você Se ela sente a sua falta Mentaliza a pessoa, por favor, aí Vou dar continuidade Para quem escolheu a opção número um Se essa pessoa sente a sua falta Sente saudade de você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, pessoal É o canal da coruja Enigma do Oriente Tá ruim da velha ficar parada aqui Vamos lá Se essa pessoa sente saudade Sente a sua falta Traz a energia dessa pessoa Para cá, por favor E vamos desvendar Para você que escolheu a opção número um Se essa pessoa sente saudade de você Sente a sua falta Pessoal, sente saudade sim, tá? Porque tem muito desejo aqui, tá, pessoal? Tem muito desejo Muita vontade de estar juntos Muito lado sexual, né? Essa pessoa gostaria muito De estar com você Ela sente que você é uma pessoa leal Uma pessoa verdadeira Uma pessoa amiga Ela até Pensa em você muito Não consegue tirar você do pensamento, tá, pessoal? E o pensamento dela Ela é de ter um encontro com você De chamar você para sair, tá? Sente sua falta também Ela tem muita saudade Lembra demais de você Você é uma pessoa especial para ela É uma pessoa um pouco fria sim, tá? Mas é uma pessoa que tem sentimentos reais por você Não é qualquer tipo de pensamento E essa pessoa está à espera do seu amor Ela quer ter notícias de você Por que ela quer ter notícias de você? Porque essa pessoa aqui se sente arrependida, tá, pessoal? Por alguma coisa que ela tenha feito em relação a você Essa pessoa é uma pessoa que parece que ela não foi honesta com você, tá? E movida pelo desejo Ela vai se comunicar com você Essa pessoa vai te procurar Com mais leveza Com mais alegria, tá? Para poder falar com você aí E te fazer um convite para sair, tá bom? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa, tá bom? Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Opção 2 A velhinha branca Se essa pessoa sente saudade de você Se ela sente a sua falta Mentaliza essa pessoa, por favor Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta Vamos ver Vamos ver Para você, meu amigo ou minha amiga Que escolheu a opção número 2 aqui Pessoal, essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa, né? Mas esse orgulho não vai ter tanta força assim, não Por quê? Essa pessoa, ela sente amor por você ainda Sente muito a sua falta E ela quer ter sucesso com você ainda Por isso que ela vai te procurar novamente, tá? Ela vai te procurar para uma reconciliação Para a maioria das pessoas aqui Vocês já tiveram alguma coisa E essa pessoa entende Que ela tem que consertar isso Ela tem que voltar para a sua vida De uma forma mais concreta Porque vocês realmente têm uma ligação muito forte Essa pessoa é orgulhosa E você também é orgulhosa ou orgulhoso, tá? Só que aqui o amor é muito forte A carta 10 de Copa fala do final feliz do amor Apesar do orgulho de vocês dois Vocês vão ficar juntos, sim, tá? A energia é muito forte para isso Tem muita paixão aqui Tem muita ligação Muita desejo sexual E essa pessoa vai vir falar com você, sim, tá? Ofertando o amor dela Vai ser movida pelos sentimentos que ela tem com você E vai trazer uma notícia importante para você Que você nem espera E você vai ser realmente Você vai ter uma grande mudança E se você está sem essa pessoa Vocês vão ficar juntos Novamente Para quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa E muito desconfiada Mas ela está começando a sentir Ter algum tipo de sentimento com você, tá? Esse sentimento vai realmente florescer cada vez mais Vai se aprofundar E com isso você vai ter uma oportunidade com essa pessoa Mas lembrando É uma pessoa fria Uma pessoa orgulhosa Uma pessoa desconfiada Mas no final você vai conseguir ter êxito com essa pessoa, tá? Para você que está conhecendo essa pessoa agora Vai devagar que você consegue Ter alguma coisa a mais com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Está aqui na mesa agora, né, pessoal? Para ficar mais fácil Fazemos e desfazemos qualquer trabalho Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa, tá? Fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalho na área financeira Lembrando a vocês Da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Opção 3 A velhinha amarela, pessoal Se essa pessoa sente saudade Sente a sua falta Traz energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver se essa pessoa Sente saudade de você Sente a sua falta Canal Enigma do Oriente Pessoal, pra você que escolheu a opção número 3 aqui Vocês não estão se falando, tá? Aconteceu alguma coisa aí Realmente do nada E vocês se afastaram Houve esse bloqueio aí Mas eu vejo que essa pessoa Já está pensando com mais clareza E essa pessoa vai te procurar novamente, tá? Existe saudade Existe amor aqui Essa pessoa volta pros seus caminhos Vocês voltam a conversar Essa pessoa volta te ofertando Uma estabilidade maior Ela volta pra vocês viverem bons momentos de novo Eu vejo uma armulinha entre vocês Essa pessoa descobriu que te ama Esse afastamento fez essa pessoa Ter certeza do que ela quer com você E ela vai trazer uma segurança Uma estabilidade afetiva pra você, tá, gente? Vem uma relação sólida pra vocês aí Vocês que já tiveram algo com essa pessoa Se você nunca teve nada com essa pessoa E escolheu a sua opção número 3 Você está com sorte Essa pessoa que você está conversando Está conhecendo É uma pessoa muito amorosa Que esconde algumas coisas ainda Tem coisas ocultas aí Mas é uma pessoa honesta E vocês vão sim conseguir desenvolver o relacionamento Vocês vão continuar conversando É uma pessoa boa Que está nos seus caminhos É uma pessoa que pode te ajudar também A estabelecer uma Uma segurança emocional muito grande É uma pessoa boa E tem tudo pra vocês ficarem juntos De verdade aqui, tá bom? Eu vejo aqui É uma amizade que pode virar um amor verdadeiro E falo pra vocês aqui, ó Vocês têm tudo pra dar certo Um com o outro, tá? Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho, hein? Chama no WhatsApp Opção 4 A velhinha azul, pessoal Se essa pessoa sente sua falta Se sente saudade de você Mentaliza essa pessoa, por favor Traga a energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver aqui Vamos ver se essa pessoa sente a sua falta Segue a gente no Instagram Enigma do Oriente Você que gosta do canal Opção 4 Pra você que escolheu a opção 4 Se essa pessoa sente saudade Sente a sua falta Pessoal A pessoa está muito mal Tá triste Tá com muito desgaste Tá com energia baixa Já tem um tempo isso, tá? Realmente essa pessoa É uma pessoa que Não está bem com ela mesma Muito conflito Mas eu vejo aqui Essa pessoa Dando o braço a torcer, tá? E com isso Ela trazendo uma grande mudança Nessa história aí Por ela estar tão mal Por ela saber que ela tem sentimento por você Ela entrando em contato com você Trazendo notícias Notícias positivas Essa pessoa está vibrando no racional Está vibrando Querendo com você De novo, gente Um recomeço Um recomeço com clareza Com mais verdade Essa pessoa É uma pessoa que está mais equilibrada, tá, gente? É uma pessoa que está com uma energia de justiça Um equilíbrio Provavelmente pode ser que seja um relacionamento kármico Aqui pra maioria das pessoas Essa pessoa aqui Ela se encontra hoje Querendo um recomeço com você Vai demorar um pouquinho Mas vocês vão conseguir colher Alguma coisa com essa pessoa aqui, tá? Um relacionamento Pra você que nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa se encontra triste Essa pessoa não está bem Já vem um tempo Por quê? É uma pessoa que ela Está com a autoestima baixa É uma pessoa que ela precisa de novidade na vida dela E você apareceu como um presente na vida dessa pessoa Ela está um pouco reativa Um pouco fria Porém eu vejo ela equilibrando as coisas E vocês tendo uma oportunidade com essa pessoa Uma oportunidade onde você logo, logo você vai colher Entendeu? Essa pessoa está no seu caminho, tá gente? Logo, logo você vai colher frutos com essa pessoa Gostou da tiragem? Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Marque com seus amigos Nosso canal Enigma do Oriente Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho Tem uma promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta é a minha gravação de áudio Pelo WhatsApp Gratidão É a minha gravação É a minha gravação Agradecola